O Manoel Perim tá aqui, ó, vamos conversar com ele, porque ontem aqui na região metropolitana fez aquele calorão todo, né? De manhã, quando eu tava lá... Oi, Manoel, deixa eu te contar essa. Quando eu tava na RIC FM, que tem lá o nosso Jornal da Geral, 107.1, das 7 às 9 da manhã, comigo, com o Rogério Cordoni, com a Lia Lago, quando nós demos a previsão do tempo que chegaríamos a 28 graus ontem aqui em Curitiba, não acreditamos, porque tava garoando de manhã. Você achou que não era possível, né? Não era possível. Mas aí o que aconteceu? Esquentou. Esquentou. E quando esquenta, o pessoal busca se refrescar, não é verdade? Exato. E aí, infelizmente, tivemos um afogamento, é isso? Aí não vai se refrescar, geralmente, num local que é seguro, infelizmente, Jason. E nesse caso da região metropolitana de Campo Largo, olha só o que aconteceu. Aí você já vê imagens, né, do lugar onde a tragédia aconteceu. Um menino, 12 anos de idade, procurou esse lago. Esse lago, gente, fica na frente do Hospital do Rocio, ali em Campo Largo. Ele havia entrado na água pra se refrescar, ele tava junto com três amigos. Mas, ao que tudo indica, ele não sabia nadar. Durante uma hora, os bombeiros tentaram resgatar o corpo, mas por causa da coloração da água. Não dava pra ver, né? Profundidade, seis metros. O corpo só pôde ser retirado duas horas depois por bombeiros mergulhadores. E aí você vê, a nossa equipe mostrou, tá mostrando aí o resgate todo. Jason, veja o que disse a mãe do garoto, que tinha pedido pra que ele não fosse ao local. Ele avisou a mãe, a mãe falou, não vá, não vá que é perigoso. Ele acabou indo. Vamos ouvir. Falei pra ele não vir aqui não, moço. Falei pra ele não vir aqui não, só isso. A senhora chegou a alertar ele. Uma mãe que não conseguia nem falar, né, gente? Imagine só, chegando no local onde tudo aconteceu. Bombeiros fazendo todo esse trabalho, não conseguiram. E esse menino, como eu falei, tava com alguns outros amigos. Ele levou a pior. Os amigos, claro, emocionados, falaram sobre o que aconteceu. Vamos ouvir a fala de um dos amigos. Falei, João, João, aqui não dá pra nadar porque não dá pele. Ele falou que se eu morrer hoje não dá nada. Só que um de vocês três que estão comigo aqui hoje, eu vou levar um de vocês. E eu falo, eu dou testemunho até na igreja. Se não fosse por Deus agora, nem aqui eu não dava aqui pra dar testemunho. Porque eu vi a minha vida, eu vi que eu via e eu ia morrer. Forte, uma declaração bastante forte. Jasson, o repórter Nader Kalil conversou também com o coordenador da Defesa Civil de Campo Lar. E ele falou que nesse local que a gente tá vendo nas imagens, ele é bem bonito, na frente de um dos hospitais mais conhecidos da região, mas tem placas e essas placas falam que não pode entrar pra nadar. Vamos ouvir então a Defesa Civil. Todo ano é colocado, feito campanhas pra não entrar na água dessa área aqui. Todo ano é feito, mas o povo, em modo geral, não ouve o que nós falamos, o que tem aviso de alerta pra não entrar na água, porque senão vai acontecer o que aconteceu agora, né? Tá aí, portanto, a morte desse adolescente, 12 anos, outros dois sobreviveram, e uma família marcada pela tragédia, na frente de um hospital, Jasson Goulart. Fato triste, lamentável, né? O menino acabou perdendo a vida. A gente lamenta muito. Obrigado, Emanuel, pela informação. Obrigado, Emanuel, pela informação.